beleza galera tô aqui arrumando as coisas dando uma uma organizada na minha máquina e como faz tempo que eu não faço uma livezinha aí falando do trampo e tal é por a parte para os interessados e as pessoas que têm vontade de fazer o curso desmitigando video mapping é algumas informações inclusive se você está assistindo tiver alguma dúvida pode mandar a sua mensagem beleza quem na medida do possível vou respondendo aqui para essa próxima edição é eu conversando com a letícia que é uma amiga lá do rio letícia pantoja artista super é relevante assim tem um trabalho super bacana é digital como vj né como um designer e tal e ela tem um trabalho analógico também análogo digital muito interessante e a gente já vinha conversando ela participou de uma das dessas edições passadas no meu curso e a gente falando assim ela falou poxa às vezes a gente sente falta de uma didática mesmo assim né e creio que ela tenha se sentido à vontade e ela falando isso eu fiquei pensando né que às vezes assim falta um pouco de desse método técnico né e o meu curso ele procura abordar isso bem a fundo simulando projetos e tal né essa edição vai ser uma edição normal como todas as outras mas conversando com a letícia a gente é eu tive a idéia e propus para ela e eu acho que ela achou interessante ela topou então abraço letícia obrigado pela confiança da gente fazer o seguinte eu vou dar um desconto para as mulheres que são artistas e designers ou somente que são curiosas e que querem utilizar é a linguagem do video mapping em seus trabalhos e suas pesquisas pessoais eu vou dar um desconto de 20% para todas as mulheres nessa edição é porque porque eu uma que eu acho que tem que ser se fortalecer mesmo a cena e eu vejo o trabalho muito relevante de várias várias mulheres fazendo trabalhos super interessantes é eu sempre gostei muito do trabalho da elca a roberta roberta tem um conhecimento técnico fantástico né é bom é faz não somente poético mas técnico também eu fui ver numa das tiradas culturais o trabalho que ela fez na frente num prédio que tinha na frente de um sesque ali no centro e ela que elaborou toda a parte técnica e tal né então a minha proposta é dar esse desconto aí para as mulheres que quiserem a a aprender da linguagem né eu sou um cara bem tranquilo no mundo eu acho que isso transpareceu né pra pra todo o público não só para as mulheres mas para os homens também de que eu não tenho assim é nenhuma intenção de esconder jogo de esconder ferramenta muito pelo contrário quero que cada um dos meus dos meus alunos e participantes do meu curso se desenvolvam plenamente que eu possa aprender com eles também né e aí eu convidei a letícia e o que depois da nossa conversa o que a gente conversou foi que além de ter esse desconto para as mulheres que queiram participar dessa aqui dessa quinta edição de vinte por cento para incentivar que elas venham mesmo a ter conhecimento outras mulheres venham também ter e outros homens também porque vai ser uma edição híbrida mas eu quis fazer isso assim até pra o pessoal fala de fortalecer a cena né eu acho legal eu acho legal que tenha mais gente a mulher tem uma visão muito tem uma sensibilidade para determinados temas e consegue traduzir isso de maneiras diferentes que nós e isso é natural isso não é sexismo nem nada né eu vejo aqui eu sou casado há muito tempo com com a minha esposa camila e eu vejo quantas vezes ela chega e me dá toques assim sobre coisas é que são importantes e tem uma sensibilidade totalmente diferente da minha né e eu acho importante isso então é fica aí exposto que pras mulheres que então se você que já participou do curso tem uma amiga que é designer que artista que é publicitária ou que é vj que é técnica e enfim que quer aprender um pouco mais a linguagem no videomapping essa é uma oportunidade bacana vinte por cento já vai dar um uma batida e além disso vai ter na terceira semana que meu curso são online são três semanas encontros de dois encontros de três horas por semana e na última semana vai ter um um esse é o conteúdo especial que aí só as mulheres que participarem dessa edição vão ter vai ser a parte do cronograma do curso curso vai rolar normal como sempre rola mas a parte disso vai ter uma um workshop com a letícia de três horas onde a letícia vai falar um pouco sobre é o trabalho dela a estética do trabalho dela a poética do trabalho dela é essa questão da mulher no mercado audiovisual e no mercado de vj né a percepção dela pessoal com relação tanto a abordagem quanto a mercado mesmo então acho que é uma oportunidade legal assim para para as mulheres verem assim a parte técnica que eu sou bem sucinto meu material é muito bem basado né é quem fez o meu curso sabe que fica tudo registrado ali você vai ter acesso aos a biblioteca software é se precisar eu dou acesso remoto é durante o curso para configurar o computador e quem já fez o curso sabe como é então é um curso que tem bastante suporte né fora isso tem o grupo estética da luz que já tem muitas mulheres e muitos homens né e e vão vão ter acesso a esse a esse suporte através do estética da luz também então quero fazer esse convite né é as mulheres porque essa edição vai ser uma uma edição com esse diferencial que vai ter é todo o cronograma do curso mas vai ter esse conteúdo exclusivo que vai ser ministrado pela letícia três horas né de de workshop que ela vai decidir ainda se vai fazer em três horas numa tacada num dia só ou se vai fazer uma hora e meia uma hora e meia mas eu falei para ela ficar bem livre com relação que às vezes talvez acho que fique cansativo eu não sei porque nós estamos agora que que começando a hoje eu vou formatar a divulgação para começar a divulgar esse diferencial dessa edição amanhã né ela já mandou material então eu creio que vai ser bem bacana então se você tem amigas que queiram participar indiquem aí o curso do tio crispo né pode ter certeza que 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 aqui não tem freio de mão puxado né fora isso eu quero convidar vocês também que deixa eu ver que dia é essa semana eu fui convidado para participar do ciclo de palestras do evento zonas de de compensação um evento internacional que está sendo organizado entre outras pessoas pelos meus amigos é rodrigo rezende e a fernanda duarte né e esse evento vai ser dia 15 de setembro deixa eu ver dia 15 de setembro olha aí vai ser terça-feira depois de amanhã então você que quer eu vou estar falando junto com o meu amigo Everton Fagner sempre me ajuda no curso também sobre vídeo mapping sobre a nossa abordagem né que ela não é ela não é somente estética mas a gente tenta sempre estruturar toda a parte técnica e da da suporte em toda a parte técnica técnica também em todos os nossos projetos para os nossos clientes né e também para os alunos porque o Everton também é um instrutor do curso desmiticando vídeo mapping então nós vamos estar falando um pouquinho né é um evento super bacana eu vou copiar aqui é o site para vocês verem e vou colar aí né então e aqui tem um monte de gente bacana né é no mesmo dia que nós vai ter também a a a palestra do pessoal do cadê a palestra de vídeo mapping Christian Everton olha aqui vai ter uma palestra também no mesmo dia que nós logo após a nossa sobre comunicação digital redes sociais com a professora doutora Izaf Karhaui e às 17 horas processo criativo em isolamento né com Luciana Ramin é também vai ter o trabalho da Márcia Arco que eu não sei se vai ser no mesmo dia clássicos de calçada olha aqui ó eu até fiquei contente que a Márcia fez um curso comigo lá no Sesc Belenzinho né eu não tinha ligado o nome a pessoa e o clássicos de calçada é o grupo do um o grupo que ela faz parte então fiquei feliz de ver aqui a Márcia também aqui então quero convidar vocês eu vou copiar o link aqui colar nos comentários dessa essa live tá também vou copiar as informações do curso e como eu falei as mulheres para essa edição é vão ter aí um desconto então não é apesar que você vai ter que me pedir o link né e aí eu vou mandar já o link para pagamento ou os dados bancários já com a com a aqui esse link que eu tô colando são as informações e aí eu vou mandar vocês para vocês poderem acessar e lembrando aí que né as pessoas aí que quiserem participar as mulheres têm esse desconto é os outros participantes os homens nessa edição eu não vou dar desconto é aberto assim para geral porque eu notei que quando eu abria um para desconto geral tinha o mesmo número de participantes então não tava vendo vantagem de dar esse desconto né agora as mulheres sim vão ter vinte por cento aí no valor deixe eu postei o link errado aqui e é postei o link errado peraí é excluí então se você quer participar é a hora as meninas todas vão ter esses os vinte por cento e mais do que o vinte por cento acho que o conteúdo que a letícia vai compartilhar é riquíssimo então ter esse suporte dela nessa nessa e nessa nessa edição acho que vai ser muito bacana e eu também vou chamar outras pessoas não somente mulheres mas a frente vou chamar outras pessoas que eu sei que tem um trabalho bacana né para começar a colocar outros profissionais que são amigos meus né e para me auxiliar e para eu aprender também né eu tenho certeza que que eu vou aprender muito com a participação da letícia nesse nesse vídeo dessa edição né e em outras eu já tenho em mente já até comecei em contato com alguns outros artistas e algumas outras artistas para é esplanar a minha idéia e se eles gostarem e toparem é vai ser bem bacana né então quero agradecer vocês aí que acompanham meu trabalho é estamos aqui né tentando manter a sanidade no meio dessa dessa pandemia aí toda e fora isso todas as outras coisas que vão acontecendo que a gente tem que segurar a onda né então eu quero aí pedir também para as pessoas que que já participaram que sabe qual é a proposta do curso me ajudem a divulgar aí porque realmente é tenho feito eu tenho feito poucos eventos né trabalhado é pouco ultimamente então curso tem sido assim uma coisa muito importante na minha manutenção aqui geral então pessoal que já fez e que gostou e que aproveitou e utiliza esses conhecimentos acha que foi útil na sua carreira né convide seus amigos aí as pessoas que você gosta né eu sei que muito para muitos de vocês muitas vezes o pessoal pergunta se conhece alguém que ministra um curso de mapa e lembrem de mim aí beleza então galera é isso tá tá as informações do curso aí fora isso tem o evento zonas de compensação nós temos mandado uns orçamentos aí se deus quiser para o fim do ano a gente vai conseguir fechar mais coisas bacanas e eu vou atualizando vocês aí o valeu Alex Alex é um grande parceiro de muito tempo né Alex me vendeu a minha primeira data pad x4 Alex é muito bacana né Alex da slim led flex led é um se não for o principal fornecedor de led do Brasil é um dos maiores né porque praticamente é um especialista aí tanto em montagem quanto em fornecimento locação venda de led aí né painéis de led painéis flexíveis então é um profissional muito capacitado aí dentro da área dos leds abração Alex manda abração para todo mundo aí para os pequenos e para a esposa também então é isso aí galera tá bom quer participar cola aí se tiver alguma dúvida manda amanhã eu vou soltar as informações mais direitinho com com é a mesma é isso vem sim Alex vem para gente tomar um café a gente amanhã eu vou formatar isso para pôr nas redes sociais a letícia me mandou as informações sobre o que ela vai falar e eu vou colocar direitinho fazer um uma divulgação bacaninha e eu acho que vai ser bem legal tá bom então galera obrigado por ter acompanhado essa livezinha aí minhas lives são sempre assim né sem preparação do nada às vezes de madrugada até parei um pouco de fazer live depois que virou moda mas é isso aí tô aqui na ativa beleza abraço até breve agora nós 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 Obrigado.